CAPÍTULO XII Estes, pois, são os reis da terra, aos quais os filhos de Israel feriram e possuíram a sua terra da além do Jordão, ao nascente do Sol, desde o ribeiro de Arnon até ao monte Hermon e toda a planície do Oriente. Céon, rei dos Amorreus, que habitava em Esbom, e que senhoriava desde Aroer, que está à borda do ribeiro de Arnon, e desde o meio do ribeiro, e desde a metade de Gileade, e até ao ribeiro de Jaboque, termo dos filhos de Amon, e desde a Campina, e até ao mar de Quinerete, para o Oriente, e até ao mar da Campina, o mar Salgado, para o Oriente, pelo caminho de Beta a Jazimote, e desde o sul abaixo de Asdótipi, Como também o termo de Og, rei de Bazã, que era do resto dos gigantes, e que habitava em Astarote, e em Edrei. E senhoriava no monte de Hermon, e em Salca, e em toda a Bazã, até ao termo dos Jesureus, e dos Maacateus, e a metade de Gileade, termo de Céon, rei de Esbom. A estes Moisés, servo do Senhor, e os filhos de Israel feriram. E Moisés, servo do Senhor, deu essa terra em possessão aos Rubenitas, e aos Gaditas, e à meia tribo de Manassés. E estes são os reis da terra, aos quais Josué e os filhos de Israel feriram daquém do Jordão, para o Ocidente, desde Bahal-Gade, no Val do Líbano, até ao monte Calvo, que sobe a sair. E Josué deu às tribos de Israel em possessão, segundo as suas divisões. O que havia nas montanhas, e nas planícies, e nas campinas, e nas descidas das águas, e no deserto, e para o sul, entre os Eteus, os Amorreus, os Cananeus, os Felizeus, os Eveus, e os Jebuzeus. O rei de Jericó, um, o rei de Ai, que está ao lado de Betel, outro. O rei de Jerusalém, outro. O rei de Hebron, outro. O rei de Jarmute, outro. O rei de Laquir, outro. O rei de Eglon, outro. O rei de Jezer, outro. O rei de Debir, outro. O rei de Geder, outro. O rei de Orma, outro. O rei de Arade, outro. O rei de Libna, outro. O rei de Adulão, outro. O rei de Maquedá, outro O rei de Betel, outro O rei de Tapua, outro O rei de Efer, outro O rei de Afeca, outro O rei de Lazaron, outro O rei de Madon, outro O rei de Azor, outro O rei de Sinron, Meron, outro O rei de Aksaf, outro O rei de Tahanaque, outro O rei de Meguido, outro O rei de Quedes, outro O rei de Jocnião no Carmelo, outro O rei de Dor em Naftador, outro O rei de Goim em Gilgal, outro O rei de Tirza, outro Trinta e um reis ao todo